Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Soberano na partida, o zagueiro Adrielson foi eleito pela equipe da TV Globo, como craque do jogo na vitória do Botafogo sobre o Goiás por 1 a 0. Com o troféu em mãos, o defensor não escondeu a felicidade. Primeiramente quero agradecer a Deus por esse troféu, porque não é parte só de mim, mas de todos do elenco. Agradeço pela confiança de todos, é um troféu que significa muito para mim, porque é um trabalho que não vem só de agora. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar vestindo essa camisa, afirmou Adrielson. Com muita moral no Botafogo, o defensor foi alvo de uma brincadeira do clube nas redes sociais. O Glorioso expôs os números do jogador na partida em Goiânia e o chamou de ministro da defesa. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.